Se inscreva no canal Vamos descer esse carregador correndo rapaziada Vamos dar um manualzão nele Chama filho Rapaziada posso falar Ficou bem mais bonita a bike que a suspensão preta hein Rapaziada Quando tiver chegando Na entrada da trilha Eu volto gravando com vocês aí Olha o tamanho do mato galera É grande hein mano É mata É florestona mesmo Essa trilha tem mais ou menos Quatro quilômetros Sei lá não sei mais ou menos assim Acho que até mais velho Acho que eu tô falando bobeira Mas é muito grande essa trilha mano Da hora também Essa aqui é trilha de moto galera Mas tem umas partezinha Dela que é umas descida e tal Vamos ver qual é que é Olha a quebradeira na frente Tem que passar de pé Putz esqueci minha luva viado Nossa Nossa galera Agora que eu me toquei que eu esqueci minha luva em casa Ah que saco mano Aí agora tem essa subidinha aqui Vamos subir pedalando mesmo Chegamos na trilha aí ó Aí ó Uhu Pera aí mano Pera aí Vamos começar dali de cima Dali de cima É Olha a fase da trilha aí ó Lembra? Bora Hoje a gente vai pelo caminho reto Pelo caminho certo né É isso aí Bora gravar Pia vai na frente aí ó Vamos atrás dele Segue reto Olha a rampinha ó Só que tem umas curvas meio fechadas aqui mano Mas beleza Vamos concentrar na trilha agora Vou parar de falar um pouco aí rapaziada Eita porra Não lembrava essa curva aqui não Os toques a gente tem que pular no bunny rope velho Eita porra Aqui tem muita subida ainda Daqui a pouco começa Ficar mais descida Aí ó Que foda aqui agora Subida é foda hein rapaziada Nossa não acaba subida Nossa tá foda mano Foda aqui Ata é foda 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 Eita, tinha que abaixar a cabeça. Olha o descidão, olha. Espera um pouco aí. Espera um pouco. Ficou sendo muito fácil. Pode cair então. Vai rapaziada, achamos uns caras de x-seco em meio da trilha. Ainda vai descer a trilha com eles. Vai mano. Ô louco Caio. É que eu vou na frente? Vamos ver se é rápido. Ai é foda. É que eu vou na frente? Espera aí, deixa eu passar na frente dele. Um louco. Um louco. Vamos lá, vai sim, você cai. você foi na frente, você é louco praticamente atropelei, maluco do xc Mas vamos embora Os viados de touca aqui Agora desid um pouco Tem muita subida Tem muita subida Tem muita subida Acho que é descida Acho que é descida O ano é coa? O ano é coa? O ano é que pode acontecer? Oh! Olha só eu estou morrendo também Não dá fácil acompanhar vocês não É louco A gente estava na cola Na subida, tudo pedalando velho. Algumas eu empurro. Aí tá gravando. Vamos ver. É, galera. Os caras tá sendo difícil pra eles acompanhar a nós, hein. Vai, tá massa. Nossa, aqui tá fechado, hein. Mais subida. Aqui começa o decidão, ó. Ó as pedronas que tem aqui, ó. Uau! Agora tá suave. Simbora. Uau! Aú, curvinha. Ó. Nossa, rampei, mano. Caralho. Nossa, olha aqui o decidão, ó. Cuidado aí! Nossa, querendo um subidão, ó, hein. Subida não aguenta. Ui, ó. Olha o decidão que tem aqui agora, ó. Olha a parte que eu gosto. Vou botar a mão no freio só lá embaixo, hein. Uau! Aú! Nossa, desse rato de maior. Chegamos ao fim da trilha da trilha, ó. Uhul! Aú! Rapaziada, estamos chegando na nossa pistinha ali, ó. Vamos terminar o rolê aqui. Como eu falei, rapaziada, aquela é uma trilha mais de moto, sabe? Não é nenhuma pista de downhill, nem nada. É apenas uma trilha, mano. Apenas uma trilha. Tem bastante subida, velho. Esse que é foda, bastante subida. Mas quis gravar um rolê diferente. Aí apareceu os malucos do XC lá também que... Eu atropelei um que entrou na minha frente. Mas é suave. A gente encontrou aqueles caras lá, tá ligado? Eles é de outra cidade. Mas é isso aí. Bora fazer uma descida. Quer ir na minha frente? Mas vai morrendo, hein, velho. Que eu vou sentar a lenha aqui. Isso aí, rapaziada. Vamos dar uma decidida na pista aqui pra finalizar o vídeo. Isso aí, bora. Alpear lá. Passou a segunda. Olha, só faltou a última. Mas é isso aí. Bora andar nessa pista. Cai certinho na rampa, mano. Recepei bonitinho. Nem deu pancada. Mas é isso aí, rapaziada. Chegamos ao fim do vídeo, então. Like, favorito e... Falou!